Fala pessoal, aqui é o Fred Maciel e acabou de ser uma novidade no Google. Ele lançou um aplicativo, na verdade no Search, na própria busca do Google, você vai poder afinar o seu violão, afinar a sua viola, afinar a sua guitarra. Muito bom para músicos, muito bom para iniciantes e instrumentos musicais. Bom, deixa eu te mostrar como funciona. Exatamente aqui na busca do Google, você vai digitar aqui Google Tuner, dessa forma. Então ele já vai aparecer aqui, você vai ativar o microfone, pressiona o microfone para começar a afinar, ativou o microfone, permitir. O que vai acontecer agora? Eu vou tocar, aumentar agudo, então eu vou apertar a corda. Quando chega no verdinho ali, ele inclusive escreve afinado. Vamos para a próxima corda. Está vendo? Afinado. Quando fica afinado, ele te avisa. Próxima. Afinado. Agora é o seguinte, agora é com você, vai lá e faz. Use o Google para afinar o seu instrumento musical. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o seu like e seu comentário aí também. E aí E aí